O Ministério Público denunciou à Justiça da Comarca de Patinga dois irmãos investigados pela morte de João Vítor da Paixão Ferraz. O crime foi cometido no dia 19 de março deste ano no bairro Vila Celeste. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou chamar aqui a Gisele Ferreira, que traz a informação direto do Vale do Aço. Boa tarde para você, Gisele. Bom feriado para a gente. Boa tarde para você, Nico. Boa tarde para o pessoal de casa. Bom feriado também para quem está aí tindo o 1º de maio. Pois é, olha só. E não deve demorar muito o júri desses dois irmãos não, viu? Este crime aconteceu em março deste ano. Agora o Ministério Público denunciou os irmãos, um de 20 e o outro de 23 anos, pela morte do João Vítor da Paixão Ferraz, de 24 anos. O crime aconteceu no bairro Vila Celeste e, à época, a vítima estava sentada na calçada quando os dois irmãos, isso de acordo com o que foi apurado no inquérito policial, chegaram em uma moto e efetuaram disparos contra a vítima, que inclusive tentou se esconder em uma residência, mas não foi possível fugir dos atiradores. O João Vítor foi atingido com um disparo de arma de fogo na região do Tórax e morreu no local. Durante o cerco policial, um dos irmãos acabou preso, o outro ainda continua foragido. Como eu falei aqui que pode ocorrer o júri, a gente sabe, né, que mesmo quando o réu está foragido, o júri, mesmo assim, ele acontece em determinada situação, o Nico. A motivação deste homicídio, segundo foi apurado pela polícia civil e também mantida pelo Ministério Público, é tráfico de drogas. A vítima, o João Vítor e um dos irmãos, haviam ficado presos na penitenciária Dênio Moreira de Carvalho e lá dentro tiveram um desacerto relacionado com drogas. Então, esse aí teria sido o motivo deste crime e a gente aguarda agora os próximos andamentos. Volto com você, Nico. É, e tem desdobramento e, como você disse, né, podem ser julgadas a revelia em caso excepcional e caso sejam condenados, por exemplo, podem ser, aí fica com a ficha suja aí, até com as conexões, a polícia internacional pode ser preso até se estiver fora do país, né. É, tem acontecido muitos casos assim.